E que tal ter na sua casa te esperando este hidromassajador aqui? Gostoso, não é? Saber que relaxar os pés significa relaxar o corpo inteiro, é isso mesmo. Porque no nosso pé, na planta do nosso pé, há vários pontos de reflexologia que trabalham com a mente, com o corpo inteiro realmente, e você vai se sentir muito mais relaxado. Apertando uma única vez, ele vai começar a tremer, a vibrar, tá vendo a água? Apertando mais uma vez, começa as bolhas. E o legal é o seguinte, você pode pôr aqui na sua água, uns tais de banho, e intensificar ainda mais este momento de relaxamento. Não esqueça da água quente, porque o seu aparelho vai manter a água sempre aquecida pra você. E o legal é o seguinte, ó, este botão é a prova d'água. Então você pode até mesmo trocar a intensidade com os seus pés. Aqui embaixo você encontra vários aparelhinhos que vão intensificar a sua massagem, como essa roldana, e aqui fora, pentezinhos onde você vai pressionar a planta do seu pé, intensificando ainda mais o relaxamento. Não pense que você vai se enjoar não, viu? Porque você pode ainda trocar os instrumentos e colocar estes outros aqui, ó, pra intensificar ainda mais a sua massagem e relaxar por completo. Olha que gostoso, bom, né? Aproveite! Compre pelo carrinho aqui no nosso site do besthoptv.com, um site completamente seguro pra você. Yes, shop, baby! Boom, boom, boom!